Olá a todos do canal DAS Criador de Pássaro, mais um vídeo para vocês, essa foto aí que passou aí pessoal, vai ser o tema da nossa próxima live, o que a Bíblia diz sobre criar pássaro é pecado, nós criadores passamos muito por isso aí, vocês concordam? Solta o bichinho, é um pecado prender os bichinhos, não é verdade? Então é o que nós vamos ver na minha próxima live, tá pessoal? Eu estou fazendo esse esboço para quando alguém questionar você, criticar com base nisso aí, você vai dar uma resposta, não é errado, tá pessoal? Então é o ponto de vista de Deus, tá? Eu vou estar fazendo essa live, estou preparando um esboço para vocês, quando alguém vir com crítica, vocês não é não, vocês mesmo fazem, explica para as pessoas que não é, ou podem até mostrar no vídeo, tá bom pessoal? Então, se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, se inscreve, deixa aí os comentários aí embaixo, para que eu possa estar fazendo mais vídeos assim como esse, tá bom pessoal? É um tema muito, é um tema muito top, para que nós possamos assim, né, tirar esse ponto de vista das pessoas, ponto de vista crítico, tá bom? Então, deixa seu like, comenta aí embaixo, interesse conosco, que eu posso estar aí no vídeo como esse aqui, tá bom? Forte abraço e até a live, até o próximo vídeo pessoal